Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo pela RedeTV e via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Chegou o momento tão aguardado na noite, está no ar o sorteio milionário da Mega Sena. Hoje é o concurso 2.595 com prêmio principal acumulado em R$ 37.948.880,84. Já pensou? Apostas em mãos porque você pode ser o próximo milionário da Mega Sena. Nosso globo número 1 já está aqui preparado para o sorteio. O esporte contém 60 bolas numeradas de 01 a 60 e dele vamos sortear os 6 números milionários da Mega Sena de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares. Aqui comigo a Tereza Sayumi e a Dalva Lima. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo do nosso sorteio. E aí, você já está preparado? Apostas em mãos? Por aqui já está tudo pronto. Vamos começar. Nosso globo número 1 já está preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Começa agora o sorteio da Mega Sena. Concurso 2.595. Primeira bola sorteada, 52. Número 52. Valendo mais de 37 milhões de reais. Já pensou? Mais uma bola sorteada, 13. Número 13. Lembrando que você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 números. Confira direitinho sua aposta. Mais uma bola sorteada, 01. 01. Confira direitinho sua aposta. Vem aí mais um número. Bola 39. Número 39. Falta muito pouco. Globo girando. Mais um número sorteado. Bola 50. Número 50. E agora o último número. Só falta mais uma bola para fecharmos o sorteio. Bola sorteada, 34. Bola 34. Temos aqui os 6 números da Mega Sena de hoje. Vamos conferir. 52, 13, 01, 39, 50 e 34. As auditoras confirmam as balas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirma. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado por nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes deste sorteio, se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho